As unidades estão espalhadas em praticamente todos os 399 municípios do Estado e todas elas devem fazer parte do Banco de Dados do Instituto Água e Terra, que está vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Por isso, o IAT convoca os municípios do Paraná que possuem essas unidades de conservação municipais e reservas particulares do patrimônio natural em seu território para realizarem o cadastro dessas áreas. O porquê fazer isso? Porque os municípios, a maioria deles recebem ICMS ecológico, então para conseguir receber esse recurso é necessário que o cadastro esteja feito e as avaliações concluídas para que aí sim seja destinado dinheiro aos municípios. O cadastro deve ser feito online até o mês de junho. Podem ser feitos através do site do IAT, vai ter um link escrito SEUC, que seria o Cadastro Estadual de Unidades de Conservação. Você clica no link e também nós teremos até um treinamento sobre esse sistema, dois treinamentos pelo YouTube, pelo site da CEDESTE. O primeiro treinamento online, então, seria dia 18 de março, às 14 horas, e o segundo treinamento, dia 15 de abril, às 14 horas. Isso para quem tiver dificuldade em fazer os cadastramentos no sistema, porque são bastante dados, né? Tem dados de referenciamento e outras coisas. O prazo final para os municípios estarem fazendo esse cadastro é até o dia 15 de junho. Deverão ser cadastradas informações sobre gestão, documentação, georreferenciamento, fatores bióticos, programas e atividades desenvolvidas, dentre outras informações sobre as unidades de conservação. Essas informações vão auxiliar também no planejamento, na gestão, né? Nas ações de gestão e conservação dessas unidades. E para você receber o ICMS cológico, você tem que estar fazendo a parte também de conservação dessas unidades. Não basta você ter uma unidade de conservação, mas não seguir o plano de manejo, não fazer as ações que estão previstas, né? Então, isso tudo você, dentro do cadastro, você vai conseguir colocar as informações do que está sendo feito, até mesmo quando tem unidades que tem pesquisa com universidade e tal, tudo isso entra no cadastro também. Quem não realizar o cadastro vai deixar de receber recursos. O município vai perder o recurso do ICMS cológico. Aí ele não recebe, ou recebe a menos, né? Porque só recebe em cima das unidades cadastradas. Dúvidas podem ser sanadas através do e-mail seucparaná.iat.pr.gov.br ou pelos telefones 41-3213-3886 e 3213-3463 diretamente com a equipe de gestão de parques e conservação.